Fala torcedor cientista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájula Lu, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E essa semana temos jogos importantes, um jogo contra o Fluminense no Maracanã e depois temos a partida contra o São Paulo na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Porém, estamos com algumas dúvidas, tanto no setor dos nossos zagueiros, meio campo e também na questão do ataque. Vamos falar as dúvidas que o técnico Fernando Diniz terá para essa semana, principalmente para o jogo contra o Fluminense. Mas antes eu quero te dar uma dica muito bacana para você baixar o aplicativo da OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Seleciona o Santos como a sua equipe favorita e você sempre será notificado e pode também acompanhar o tempo real dos jogos do Santos no Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. E vamos então começar a falar sobre essas dúvidas do técnico Fernando Diniz. Vamos começar primeiro pela questão dos nossos zagueiros. Por quê? O Santos não contará com o Luan Pérez, isso já é fato, porque ele recebeu o terceiro cartão amarelo e ele está suspenso para a partida. Além disso, tivemos no jogo contra o Juventude a saída do Luiz Felipe. Inicialmente, todo mundo imaginou que foi para uma opção tática, principalmente porque o Juventude não estava pressionando o Santos, então ele tirou um zagueiro para conseguir pressionar mais o Juventude. Mas aí ficamos sabendo que houve uma questão médica. O próprio Luiz Felipe sentiu um desconforto e foi constatado uma tendinite na coxa direita do Luiz Felipe. está fazendo reforço muscular, mas obviamente é dúvida para esse jogo contra o Fluminense. O Fluminense, que é um time bem complicadinho de se enfrentar, vem numa fase interessante e precisa ter a maioria dos jogadores 100% bem à disposição para esse jogo. Então, obviamente que o Luiz Felipe segue como dúvida. Sem o Luan Pérez, que está suspenso, e o Luiz Felipe como dúvida, temos aí os favoritos para ocuparem essa posição, essa dupla de zaga do Santos. O próprio Danilo Boza, que nova contratação do Santos, e o Kaique, que perdeu a vaga do time titular exatamente para o Luiz Felipe, podem assumir essa vaga na zaga titular do Santos para esse jogo contra o Fluminense. Existe também uma possibilidade do Alisson entrar ali na zaga do Santos, mas aí você teria que mudar estruturamente mais ainda o time do Santos, porque você tirando o Alisson como primeiro volante e colocando ele na zaga, você precisa alterar também a questão do meio campo. Você teria que colocar o Balheiro, ou o Kevin, ou outro jogador, para ficar nessa função do Alisson de primeiro volante. Mas a gente também não pode descartar essa possibilidade do Alisson atuar como zagueiro por conta desses possíveis desfalques, possíveis contando com o do Luiz Felipe, Lua Pérez já confirmado. Então é um cenário que a gente pode começar a pensar já para esse jogo contra o Fluminense, obviamente que nos próximos dias teremos mais informações a respeito. Mais informações a respeito também em relação ao nosso meio campo. Principalmente essa expectativa de contar ou não com o Vinícius Anocello. Por quê? Não é segredo para ninguém que o meio campo do Santos precisa melhorar, precisa ser um meio campo mais criativo, e a partir disso existe essa expectativa em cima dos Anocello. Os Anocello que poderia já ter estreado pelo Santos, mas fisicamente ele ainda não está 100%. Inclusive, até mesmo na coletiva de apresentação, ele contou o problema que ele teve, uma cirurgia que ele teve que fazer para retirada de um siso e também de um cisto, e isso, de uma certa forma, acabou prejudicando, ele perdeu 6 quilos, e isso para um atleta profissional é bem complicado, você perde massa, enfim. Então até você conseguir repor e ficar à disposição é mais complicadinho. Então estamos nessa expectativa do Zanocelo atuar. Se o Zanocelo ficar à disposição, pode ser que ele jogue na do Pirani, Pirani que não vem fazendo bons jogos, ou até mesmo na posição do Giamota, que é onde todo mundo imagina que o Vinícius Zanocelo vai brigar para uma vaga nesse time titular do Santos, jogando praticamente como um segundo volante. Então teria essa possibilidade do Zanocelo entrar. Porém, a gente também vai para o ataque. O ataque que também pode ser reforçado pelo Lucas Braga, e o Lucas Braga entrar na vaga do Marcos Guilherme. Só que a gente também falando dessa questão do meio campo, a gente precisa lembrar que o Marcos Guilherme também sabe atuar ali na meia, jogando mais centralizado, e como ponta, como ele estava jogando na ausência do Lucas Braga, mais aberto, jogando dessa forma. Então pode ser o que aconteça. Que o Marcos Guilherme permaneça no time do Santos, mas jogando como meia. Aí poderia também ser uma mudança, tanto do Fernando Diniz tirando o Pirani, ou tirando o Giamotta, ou seja, você tem opções caso esses jogadores que nós estamos falando fiquem à disposição. Tanto o Zanocelo e também o Lucas Braga. Mas estruturalmente você teria mais opções do que no jogo contra o Juventude, por exemplo. Até nos últimos vídeos, eu falei sobre essa questão da falta de substituições do Fernando Diniz exatamente por conta das poucas opções ofensivas que ele tinha no banco de reserva. Então, obviamente que ele poderia ter colocado o Ângelo, sim. Mas eu entendo que essa falta de opções acabou prejudicando. E para esse jogo contra o Fluminense, é um jogo onde o Santos precisa ter um pouco mais de criatividade no seu campo, de meio campo, para conseguir abastecer mais os seus atacantes, e também ter uma solidez defensiva. O time do Fluminense é um time que vem dando trabalho, vem fazendo gols nos últimos jogos, tanto a Copa do Brasil, como o Campeonato Brasileiro. Então, o Santos precisa estar muito bem preparado para enfrentar o time do Fluminense. Então, o jogo é na quinta-feira, é um jogo fora de casa. E, como eu também falei, é diferente o cenário dos últimos jogos do Santos. O Santos, nos últimos jogos, se a gente for analisar, tomou apenas um gol. Esses quatro jogos aí, tomou apenas um gol, um gol de pênalti. E vai enfrentar o Fluminense, que a tendência é que seja uma equipe mais propositiva do que os adversários que o Santos enfrentou. Se é Norte, o próprio Ceará, o próprio Juventude, que ficou mais preocupado na questão da marcação, do que construir alguma coisa ofensiva diante do Santos. Então, talvez esse cenário obrigue o Santos a aproveitar melhor os espaços. E aproveitar melhor os espaços é ter uma movimentação mais inteligente, uma movimentação mais rápida também. Então, isso é um trabalho para o Fernando Diniz. Mas, provavelmente, o setor defensivo do Santos vai ser o que vai receber mais alterações aí, tanto por conta do Lua Pérez, que está suspenso, e também o Luiz Felipe, que teve constatado essa tendinite. Provavelmente, deve ser desfalque mesmo. Acho muito difícil o Fernando Diniz colocar o jogador que não esteja 100%. E tem o Kaique. O Kaique é um jogador que tem muita qualidade. Gosto bastante do Kaique. E o Danilo também foi contratado. Teve aprovação também do treinador. Então, a gente espera que eles possam atuar e ser essa nossa dupla de zaga nessa partida. E imagino que o Alisson seja mantido como o primeiro volante. Não acredito, ou pelo menos não faria isso, de colocar o Alisson como um zagueiro improvisado. Mas essas são as alternativas que o Fernando Diniz terá, ou pode ter, para esse jogo contra o Fluminense. E vamos ver nos próximos dias se a gente tem alguma evolução em relação a isso. Mas eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Como que você escalaria esse time do Santos se tivesse todos esses jogadores à disposição? Principalmente o Zanocelo e o Lucas Braga, como a gente comentou aqui, que pode sim ter alguma mudança direta nessa escalação do Santos, principalmente do meio para frente. E a zaga também. Como que você escalaria esse setor defensivo do Santos diante do Fluminense? Deixa aqui nos comentários. Não esquece também de deixar o seu like, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. E manda esse vídeo, apresente o canal para mais torcedores santistas. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.